Fernanda, como era a sua vida antes de você chegar ao Ministério Mudança de Vida? Eu era uma pessoa triste, assim, eu tinha um vazio dentro de mim. Eu sempre busquei a Deus, né? Mas eu era uma pessoa triste, uma pessoa melancólica, sempre faltava alguma coisa. E hoje eu sou uma pessoa, assim, realizada internamente. Você me dizia agora há pouco, Fernanda, que essa tristeza, aliás, não se resumia a isso. Você era uma mulher que não sabia como lutar, como conquistar as coisas que você tinha projetado. Isso é verdade? É verdade. Eu vim, assim, de uma fé mecânica. Eu não sabia como fazer. Eu sabia que Deus era grande, que podia me dar as coisas que eu queria, mudar a minha vida, mas eu não sabia como fazer. E hoje não. Hoje eu sei, eu uso as armas da fé, eu sei como lutar, eu sei como jejuar. Tudo que acontece eu consigo enxergar do lado espiritual. Eu vou, faço minha parte, eu oro, eu jejuo, mas sempre assim, seja feita a vontade de Deus. Eu consigo lutar, eu não aceito mais, assim, ver, ah, é assim mesmo, tem que ser assim mesmo. Não, hoje eu tenho reação, poder de reação. Em 2011 minha mãe ficou muito doente, muito enferma e eu coloquei, assim, tudo que eu aprendo aqui eu coloquei em prática. Chegou numa situação de muita internação, o médico foi agravando a situação e o médico chegou ao ponto de dizer tudo que a medicina podia ter feito, fez. E eu, assim, graças a Deus, a gente estava num período de jejum dos 52 dias, que é essa campanha muito forte pra mim. E eu, assim, participei de todos os jejuns. Eu deixava minha mãe no hospital com a minha irmã ou com outra pessoa, né? E no jejum, o tempo todo eu vim aqui e ficava o tempo todo. E eu orei, eu lutei, eu guerreei e eu falei pra Deus, Senhor, o Senhor pode mudar. O Senhor pode fazer aquilo que ninguém pode fazer. E eu pedi uma mãe nova, eu falava, eu quero uma mãe nova, o Senhor vai trocar a pele do corpo, eu não sei o que o Senhor vai fazer. E cada dia a situação agravava. E chegou o ponto dela ficar, assim, o rim paralisado e Deus honrou, Deus honrou minha fé, Deus honrou minha fé e ela trocou a pele do corpo. Hoje, na época, ela estava com 74 anos, hoje ela tem 82 anos. Ela não tem colesterol, não tem triglicérides, não tem diabetes, sabe? Assim, chegou na época dessa internação, chegou a afetar a mente dela e hoje a minha mãe tá lá. Graças a Deus, tá, assim, totalmente lúcida, totalmente forte. Deus honrou minha fé. Se eu tivesse na fé que eu estava, antes de vir pro ministério, eu ia aceitar, eu ia falar, ah, chegou a hora dela. Eu não saberia lutar, porque eu aprendi a jejuar aqui, eu aprendi a orar aqui, eu aprendi a falar com Deus aqui. Hoje eu falo com Deus, como eu tô falando com você, eu converso com Deus, eu falo, eu exponho minhas coisas pra Deus. Eu não sabia fazer isso. Eu só, assim, orava mecanicamente, orações de livrinhos, orações, assim, de panfleto. Eu não sabia fazer isso. E eu tenho essa consciência de que se eu não tivesse aprendido tudo aqui, eu, assim, minha mãe não estaria conosco. Essa mulher que ora, que jejuou, que aprendeu a pagar o preço em oração, recentemente teve uma conquista do quarto de oração, não é verdade? Sim, eu tive. Eu tive uma situação ano passado, que eu tava com um aluno muito difícil, que, assim, pelo que eu aprendo aqui, era espiritual. E eu não aceitei, eu não aceitei, porque eu falei, senhor, se o senhor colocou essa criança nas minhas mãos, é porque o senhor tem um propósito. E aí eu comecei a agir a fé, o nome dele tá no quarto de oração, eu ungia, eu falava, sabe, eu repreendia, e eu consegui. Hoje é uma bênção, fui até a família, conversei, fiz visita com a família, hoje a mãe dele, assim, me adora. Hoje ele está na escola, mas não é meu aluno, mas, assim, tudo que eu consegui, que eu precisava vencer naquele ano, Deus me honrou e eu venci. Você conseguiu, literalmente, colocar em prática o que está escrito na palavra, e tudo isso você aprendeu por intermédio daquilo que sai do altar, Fernanda? Sim, hoje eu sei, assim, toda situação que vem, hoje eu sei a direção que tomar, eu já entro em jejum, oração, eu apresento a Deus, se precisar eu corro aqui, eu venho, busco ajuda de pastor, de bispo, do bispo, o que for preciso. Hoje, assim, eu não fico mais de braço cruzado, eu hoje vejo que Deus trabalhou dentro de mim o poder de reação, hoje eu tenho reação, eu não aceito as coisas como era, eu vou, eu procuro saber, eu vou buscar a direção, vou buscar a orientação, eu pago o preço mesmo. Aquela fé passiva que se conformava com as adversidades já não existe mais? Não, não existe, não existe porque eu falo, só não vou receber se não for da vontade de Deus, mas eu vou lutar, vou usar todas as armas que eu tenho, jejuar, orar, buscar, aclamar, repreender e seja feita a vontade de Deus, mas eu não vou ficar parada, eu vou fazer a minha parte. E você tem podido ver que um ano tem sido melhor do que o outro? Com certeza, principalmente internamente, aquela pessoa, hoje eu tenho prazer, prazer de vir pra igreja, igual, assim, essa época do carnaval, eu pulava carnaval, cinco noites, três matinês, eu não via a hora, hoje, assim, é como se, eu não tenho aquela vontade, eu não venho pra igreja com uma tristeza, ah, é carnaval, eu podia estar no clube, não, assim, eu não tenho, o meu prazer é estar aqui na igreja, jejum, oração, eu não perco nenhum jejum, nenhuma oração, eu, quando o jejum é de quarta-feira, eu chego da escola correndo, tomo banho, venho pra igreja, fico aqui, quero ficar o tempo todo do jejum aqui, eu pago o preço mesmo. É uma nova mulher, Fernanda? Uma nova mulher, graças a Deus, e eu falo que a melhor coisa que aconteceu pra mim, foi Deus ter me colocado aqui no ministério. O que o Ministério Mudança de Vida representa pra você? Representa, é, mudança de vida mesmo, representa vida, eu vejo que é vida, você aprende, assim, eu tô viva e eu tenho que desfrutar de tudo isso que Deus tem pra mim, eu não posso aceitar, Ele quer tudo isso pra mim, então eu vou buscar porque Ele vai fazer. Feliz e abençoada? Muito abençoada. Que Deus te abençoe ainda mais. Amém.